Você sabe que em julho desse ano eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, cujo título era exatamente esse, né? É preciso falar de eutanásia, né? Por uma questão particular que eu acompanhei de perto, que foi o sofrimento da minha irmã nos últimos dias dela. Ela pedindo para que tudo cessasse e sem ser plenamente atendida, apenas sedada, mas com sofrimento psicológico que a fazia acordar de tempos em tempos, ou mesmo sem acordar, ela dizia, mas a gente não pode nem morrer, até morrer é difícil, me deixem morrer em paz. E os médicos diziam que um passo além daquele que ela tinha na sedação era o equivalente a matá-la, a assassiná-la. E eu realmente tinha dificuldade em aceitar, porque ela tinha deixado por escrito em cartório, né? Uma autorização para que evitasse sofrimento. E ela estava em evidente sofrimento psicológico. Talvez não estivesse em sofrimento físico, talvez não estivesse com dor física, mas estava com a pior das dores, que é a dor psicológica. E eu escrevi esse artigo e teve uma excelente repercussão. Eu recebi muitas mensagens de gente apoiando, de gente contando casos semelhantes ao que a minha família havia acabado de passar. E uma dessas mensagens do doutor Henrique Grunspun, que é o chefe do Departamento de Bioética do Einstein, dizendo que agradecia o artigo e que havia distribuído o meu artigo entre os médicos do Departamento de Bioética do Einstein, porque, enfim, era um artigo de uma pessoa leiga no assunto, mas que, ao ver dele, relatava com muita precisão a necessidade de que esse tema fosse um tema discutido mais profundamente no Brasil. E eu quero reiterar isso nessa minha última participação, nesse ano de 23, aqui no ICL Notícias, sobre a necessidade dessa discussão. Eu sei que essa parece ser uma discussão muito adiantada, muito avançada, num país que ainda discute, como discute, a questão da mulher ter o direito de dispor do próprio corpo. que dirá falar-se de eutanásia ou de suicídio assistido, que foi exatamente aquilo que o Alain Delon propôs para si mesmo há dois anos. Dois anos atrás, ele estava disposto a ir para a Suíça e se submeter a um suicídio assistido, porque lá a legislação permite. Não estamos falando de nenhum país autoritário, de nenhuma ditadura, de nenhum país que seja conhecido por ser anti-humanista. Podemos dizer que é uma das pátrias mais clássicas do capitalismo, mas não de uma ditadura ou de um país que faça pouco dos direitos humanos. E, para mim, é muito claro, muito claro que as pessoas devem ter esse direito, que, diante de um estágio terminal, que, diante de um estágio de profundo sofrimento, escolham parar. Não quero mais. Chega, já deu. Acho que é um direito legítimo, porque eu me fio sempre numa frase da Violeta Parra, a grande compositora chilena, que dizia que é a vida que determina a morte, e não a morte que guia a vida. E ela suicidou-se. Ela deu fim à própria vida, porque escolheu, porque é a vida que escolhe, ou deve ser a vida que escolhe. Estado algum tem o direito de dispor sobre o que eu pretendo fazer da minha vida, desde que, evidentemente, eu não cometa nenhum crime contra uma terceira pessoa. mas aquilo que eu escolho para mim não pode estar sob o crivo do Estado. E é essa situação que nós vivemos. Veja, mesmo com autorização passada em cartório, isso tem um nome técnico, se não me engano, é testamento de vida, como fez a minha irmã. E não foi atendida, porque os últimos quatro, cinco dias dela foram terríveis. E ninguém merece alguém que teve uma vida tão venturosa como ela, tão produtiva como ela teve, tão alegre como ela teve, passar os últimos dias dela da maneira como passou. O Alain Delon, provavelmente, eu não sei detalhes, em determinado momento, desistiu, mudou a decisão. Tudo bem, estava lá, bonito ver a foto dele no Natal com a família. Então, resolveu que preferia curtir mais os últimos tempos dele. Provavelmente, não está sentindo dores. Está apenas improdutivo, está apenas desanimado. E resolveu tocar para a frente mais um pouco. Mas o direito de escolher como dar fim à própria vida me parece um direito inalienável e ninguém tem nada a ver com isso. E eu proponho que a gente discuta isso, que as pessoas não precisem passar aquilo que passam, as que fazem esta opção, mas não conseguem realizá-la, porque a lei impede que assim seja. A Elisa Evangelista está dizendo aqui, Juca, que lembra da sua coluna, te mandando um salve. Lembra da coluna que você fez, meu querido. É isto, é isso. É importante que a gente discuta isso. Eu acho que seria um sinal de avanço civilizatório, se o Brasil... Há alguns países da América do Sul que já permitem, já permitem. Não é uma coisa exclusiva da Suíça. Mas aqui a gente está muito atrasado, porque nem sequer a discussão vai para frente. Nem sequer... Isso é uma questão que esteja posta. Como se fosse... Por sermos um país cristão, isto não possa estar em discussão. É Deus quem dá e Deus quem tira a vida. Ora, e aquelas pessoas que não acreditam em Deus e que querem ter sobre si a decisão de ceifar a própria vida? Como é que fica? Por que essas pessoas não têm esse direito? Não é justo isso. Não está correto. Não está correto. Não está correto. Não está correto. Não está correto.